O, 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 o Como nessa sucessada, como nessa sucessada Vai, vai ganhar uma pentada, vai, vai ganhar uma pentada Olha o que acontece Puceto, puxeto, 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 puxeto Vai, vai ganhar uma pentada, vai, 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 te esquadro no piru, piru, piru Tenta senta e rebola Só nas tonachoras Só nas tonachoras Como nessa sucessada, vai ganhar uma pentada Olha o que acontece Pusetor sentada Vai, vai ganhar uma pentada 24 no piru, piru, piru Tenta, senta e rebola Só nas hófas jordas Só nas hófas jordas Tchau, tchau.